Eu te sigo, com todos os braços, com o segredo que eu te pedi O que seria de mim, meu Deus, sempre em amor? O que seria de mim, meu Deus, sempre em amor? A luz cresceu, o céu vai ser em amor Mas para sem acordar, eu te dar uma vez A dor que eu sou, eu vim te conhecer Eu vim te conhecer Samba, 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 samba Pra gente aprender, pra gente aprender A dor que eu sou, eu vim te conhecer Eu vim te conhecer Samba, 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 pra gente aprender Samba, 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 samba Samba, 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 samba Samba, 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 samba Eu vim te conhecer, eu vim te conhecer Samba, 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 samba Pra gente aprender, pra gente aprender A bola, samba, 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 samba Samba, 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 samba e abra O mar é o mar é o mar é o mar é o mar E Santa Pica que não sai da barriga E Santa Pica que não sai da barriga E a ordem do Senhor, servo e a minha senhora Por nada ainda vou ver, mas vou proer no mar O mar é o mar é o mar é o mar O mar é o mar é o mar é o mar